Nós trouxemos uma confusão dentro da UPA, exclusivo. Nós mostramos a briga, sobe o som pra quem tá nessa sexta-feira e não viu ainda. Ó, rolou uma treta na UPA do Jardim do Sol. O que acontece? Uma briga entre a irmã de uma paciente e uma servidora. E nós trouxemos a fala da servidora. A servidora se explicou, deu a versão dela, falou que foi agredida. Hoje nós fomos procurados pela outra envolvida na confusão. Ela veio até a RIC TV, confiando no trabalho da emissora, no nosso jornalismo, e falou, eu gostaria de ter um direito de resposta. Nós falamos, tudo bem, você quer ter resposta, pode falar, é claro. Ela não tinha sido ouvida ainda, porque a gente não tinha encontrado, não tinha localizado quem era. O Rafa Sanches ouviu essa mulher, né Rafa? Exatamente, Buganza. Esse caso que repercutiu durante boa parte da semana aqui na cidade de Londrina, especialmente aqui na RIC TV. Trouxemos essas imagens que foram gravadas. Trouxemos a versão da servidora que atendeu essa mulher, né? Que diz que foi agredida. E agora ouvimos esta mulher, a paciente que foi até a UPA para buscar atendimento. Ela veio até aqui e deu a versão dela, desmentindo o que diz a funcionária. Vamos ouvir um trecho do que disse a Amanda, que foi a paciente dessa situação. Eu estava passando mal, tive uma crise de ansiedade, eu tenho problema cardíaco e foi acionado o SAMU. Eles me levaram até a UPA, me largaram lá, eu ainda não estava consciente. E fiquei lá por um tempo, aproximadamente uns 40, 50 minutos, até que eu voltei em si. E ouvi uma confusão e ouvi a voz da minha irmã. Então, nesse momento, eu olhei ao redor, parecia um galpão. Uma única cama que tinha ali era a minha e mais ninguém. Não veio nenhum médico, não tiraram... Eles falaram que eu estava alcoolizada, eu estava dopada de remédio, dopada de medicamento. E aí, com aquilo, eu peguei e saí para ver o que estava acontecendo e estava aquela maior discussão. E nisso, a minha irmã já estava sendo levada para o camburão e eu fiquei ali na entrada do... Na entrada, na porta de entrada. Eles me barraram, ninguém encostou em mim nem nada, mas fizeram aquele círculo em mim. E enquanto isso, essa indivídua, que se diz vítima, estava lá no canto da recepção, com o celular na mão, me filmando, com a maior cara de deboche que ela tem, dando risada, me chamou de viado louco, você entendeu? E para mim, isso foi inadmissível. Aí, eu peguei e falei, já que pode filmar, então eu também vou filmar. Peguei o celular e fui para cima dela. Para cima dela, não. Em direção a ela. E aí, na hora que eu cheguei bem perto dela, com o celular assim, frente ao rosto dela, ela pegou e me empurrou. E falou que eu agredi ela. Então, quem agrediu, não foi eu, foi ela. E é notável, no vídeo, isso. E eu acho assim, que se eu tivesse agredido ela com os tantos de homens que tinha ali, eles teriam feito alguma coisa, você não acha? Eu estava passando mal. Ô Rafa, você está comigo ainda, trazendo mais detalhes dessa informação. Essa mulher trans, envolvida na confusão, que estava ali como paciente, também registrou o boletim de ocorrência. Também registrou um boletim de ocorrência. A Buganza, ela promete ir até as circunstâncias legais para poder ser ouvida e, claro, para poder ter, fazer justiça nas palavras dela. Ela se sentiu bastante injustiçada e bastante revoltada com toda essa situação que aconteceu. Ou seja, ouvimos ontem a servidora, Buganza, ela alega que apenas revidou as agressões. Já hoje, na versão desta paciente da UPA do Jardim do Sol, a outra parte envolvida, ela diz que apenas foi gravar, né? Já que ela estava sendo gravada, foi gravar com o celular. E ela foi agredida e se sente muito revoltada com isso. E ela promete ir até as circunstâncias finais nesse caso. Tá certo, obrigado, Rafa. Versões dadas aqui, não é? Mostramos toda a situação e trouxemos as versões dos dois lados, assim como prega o bom jornalismo. E o caso segue sendo investigado e tratado agora pela polícia. 18h34.